O tema é quem pode se tornar um quiropraxista segundo a lei, tá? Então, nós vamos aqui apresentar documentos, vamos argumentar baseado em documentos, quem pode se tornar um quiropraxista segundo a lei, tá? Um quiropraxista, um profissional legalizado dentro da lei, tá bom? E durante a live, dentro desse contexto, eu vou mostrar três maneiras diferentes para ajustar a lombar com bloqueios em rotação, tá bom? Então, vamos lá, podemos começar. Que horas são aí, Anderson? 21 e 2. 21 e 2, vamos dar mais um tempinho, as pessoas chegarem e tal, tá bom? E aí vamos começar. Vamos lá, ó. O tema, quem pode se tornar um quiropraxista segundo a lei, tá? Aqui no Brasil, quem pode, tá bom? Mas vale a pena, e durante essa live, dentro desse contexto, eu vou mostrar três maneiras diferentes para ajustar a lombar com bloqueios em rotação, tá certo? Mas vale a pena falar um pouco da quiropraxia, né? A quiropraxia ou quiroprática é uma forma de medicina alternativa, quem quiser depois eu posso mandar o link disso tudo que eu estou falando, as fontes, etc, tá? Para o diagnóstico e tratamento de condições do sistema neuromúsculo esquelético. Então, alinhamento vertebral, ela vai envolver tanto o sistema nervoso, como o sistema muscular, como também o sistema esquelético, que abrange ossos e articulações, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre o que fala, né? Como a medicina convencional vê a quiropraxia. Eles consideram a quiropraxia uma terapia que não tem cunho científico. É o que a medicina convencional considera. Ortopedia, neurologia e tal, considera dessa maneira, tá? Agora, como não tem cunho científico, que é uma coisa que existe, eu costumo dizer, que a quiropraxia é moderna, há cerca de 120 anos, ou mais de 120 anos, tá? Que é praticada a quiropraxia. Se continua sendo praticada, é porque tem resultado, é claro. Senão, não continuaria, não sobreviveria, tá? Vamos lá. A quiropraxia foi fundada na década de 1890, por Daniel David Palmer, tá? Quem foi Daniel David Palmer? Foi um terapeuta holístico. Foi um autodidata, né? Na terapia holística. Simplesmente isso. E por curiosidade, realizando lá um procedimento, há várias versões desse relato, mas ele realizando o procedimento lá, nas costas do paciente e tal, e o paciente diz, depois daquele procedimento, ele que tinha a audição prejudicada, passou a ouvir normalmente. E aí, ele começou a estudar mais profundamente a quiropraxia, depois que deu o nome quiropraxia, que quer dizer, prática com as mãos, né? Prática com as mãos. O alinhamento da coluna através de manipulações. E aí, ele começou a estudar mais profundamente sobre isso e foi ele que foi o fundador da quiropraxia. Porém, relatos antigos falam de 1500 a 2700 anos antes de Cristo, que chineses já faziam manobras para alinhamento da coluna vertebral. E o pai da medicina também, hipócrite, já praticava, que viveu de 360 a 460 anos antes de Cristo. Aqui tem, provando o cunho científico, empiricamente falando, baseado em estudos, sobre a quiropraxia. A quiropraxia trata principalmente de dores na coluna lombar, dores na coluna, de maneira geral, né? Hernanidística, dor ciática, dor no pescoço, problemas articulações do ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, já entra a questão também da osteopatia, restrições a movimentações, dor, lé, lombalgia, etc. Então, o estudo conduzido pelo médico T.W. Meade, publicado na Bristol Medical Journal, não sei falar inglês direito, não, pessoal, concluiu, após dois anos de acompanhamento dos pacientes, que para pacientes com dor na coluna lombar, para os quais não haja contraindicação quanto à manipulação articular, a quiropraxia praticamente garante benefícios compensadores de longa duração. em comparação aos tratamentos hospitalares ambulatoriais oferecidos a pacientes. Uma comprovação da eficácia da quiropraxia. Tá bom? Cervicalgia, inflamação e dores na região cervical. Médicos e quiropraxistas da corporação RENDI e de várias outras instituições acadêmicas realizaram revisão de literatura sobre o tratamento para dor cervical. Os autores concluíram que a manipulação articular é mais eficaz de que a mobilização ou tratamento fisioterápico de alguns casos de dor cervical. É subaguda ou crônica e perceberam que todos os três tratamentos são provavelmente superiores ao tratamento médio. Ou seja, o tratamento através do alinhamento vertebral é muito eficaz. Para dor de cabeça, Bolini e Coles conduziram um estudo no ano de 1995 randomizando, comparando e a manipulação da coluna com a medicação para dor de ametriptilina. Tratamento da cefaleia tensional. Os autores concluíram que os analgésicos têm eficácia de curta duração e apresentam efeitos colaterais. Enquanto, quatro semanas após a conclusão da intervenção, o grupo que sofreu manipulação na coluna demonstrou redução de 32% na intensidade da dor de cabeça. Então, são comprovações. Tá certo? Hoje, carece, segundo aqui, carece de fontes, tá? Mas, é falado que a quiropraxia hoje está entre as quatro maiores profissões na área de saúde. Depois, da medicina, biomedicina e odontologia. Tá certo? Ok. No Brasil, é agora que vamos chegar sobre a legalidade da quiropraxia. Agora, preste bastante atenção. Tá? Quem pode se tornar, como se tornar, um quiropraxista profissional e legal? Como? De que maneira? Vamos lá. Vamos começar a destrinchar isso aí. Tá bom? No Brasil, a quiropraxia não é regulamentada por lei. Tá? Mas, é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, como mais de 2.600 outras ocupações no país. A classificação brasileira de ocupação reconhece três tipos de profissionais na área da quiropraxia. Tá certo? aqui no Brasil. Então, existem três tipos de profissionais. Existe o técnico em quiropraxia, que o CBO, foi o CBO. A classificação brasileira de ocupação foi mudada em 2008 para 322115. Você coloca lá o CBO 322115. Lá você vai ver sobre a quiropraxia. Tá bom? O CBO não regula nenhuma profissão. Ele apenas relata as ocupações, o que existe em essas profissões na prática. Tá certo? Existe também o fisioterapeuta quiropraxista. Desde 2008, mudou o CBO em 2013 para 226105. Tá certo? E existe também o quiropraxista de nível superior. Tá? Perdão, deixa eu corrigir aqui. O CBO do fisioterapeuta quiropraxista é 223645. O quiropraxista com formação de nível superior desde 2013 a partir de 2013 o CBO passou a ser 226105. Corrigindo aí. Tá ok? Então, é três tipos três tipos de profissionais legais no Brasil. Tá? O técnico, esse código aqui 322115 está incluído nas terapias holísticas. Código 3221 terapias holísticas. Tá? Onde inclui lá naturopatas, terapeuta holística, etc e tal, com a finalização 25. No caso da quiropraxia é 322115. Tá? Então, a quiropraxia no Brasil é legal que você faça um curso mesmo não frequentando a faculdade. Você escolhe. É uma escolha. Tem três níveis, três formas de você se tornar um quiropraxista. Vamos diminuçar mais isso, tá? Tá. Você pode fazer uma faculdade de 4 a 5 anos. Pode. Mérito. Que massa. É legal. Muito bem. Tá bom? Ótimo. Você pode ser um fisioterapeuta e fazer uma especialização, uma pós-graduação em quiropraxia. Por lei, isso é permitido. Ótimo. Tá? E você pode também se tornar um técnico em quiropraxia. Que é o curso que eu ofereço, por exemplo. Eu posso se tornar um técnico em quiropraxia. Beleza? Existe dois projetos de leis que visam a regulamentação da quiropraxia. Tá? O que quer dizer? Vamos explicar um pouquinho aí. É uma profissão que não é regulamentada em lei. não quer dizer que seja uma coisa banal. Tá? Não quer dizer que não tenha mérito, que não tenha reconhecimento. Tem sim. Tá? Mas o que é dizer uma profissão que não é regulamentada? Que ela não tem conselho. Ela não tem conselho. Tá? Não é autarquia. Não existe um conselho de regulamentação da profissão onde fiscaliza esses profissionais. Tá? E como isso funciona? Bom, existe um projeto de lei é APL 114 2015 APL 1599 2011 Tá? Mas, enquanto não é regulamentação da profissão, a Constituição brasileira de 88 no artigo 5º inciso 8º inciso 13º assegura é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que ela estabelecer. Entendeu? Na verdade, gente, a Quiroplexia é um curso livre no Brasil. É como uma terra sem dono que todo mundo quer tomar posse. É um latifúndio que todo mundo quer tomar conta. A Quiroplexia era considerada o quê? charlatanismo não tem cunho científico. A medicina realmente não se interessa pela Quiroplexia. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um pouco, falo um pouco rapidinho sobre a acupuntura. Se você hoje quisesse ser acupunturista, você realmente que não tem nível superior, você que não é da área médica ou não pertence à profissão que tem aconselho, você iria fazer acupuntura? Talvez não. Sabe por quê? Porque você ouve muita gente dizendo que só pode fazer que é médico. porque o médico quer tomar posse da acupuntura que há 35 anos atrás era considerado charlatanismo. Ah, mas a demanda aumentou, as pessoas procuram, funciona, então vamos tomar para a gente. assim como o Conselho de Fisioterapia e o Confito quer tomar a criopraxia para ele. Assim como a Associação Brasileira de Quiropraxia junto com as faculdades que surgiu bem depois, porque a criopraxia é praticada no Brasil há muitos anos, muito antes de só existir faculdade aqui no Brasil. não estou tirando mérito, é válido. Quanto mais cúmulo científico dá para essa terapia melhor ainda, tá bom? Mas essa é a realidade. Então se você faz um curso que não é pela faculdade que você não é fisioterapeuta, é legal. se não fosse legal eu não estava aqui, gente. Eu não estava praticando criopraxia há 20 anos. Eu não poderia abrir meu consultório. Eu quero, por exemplo, eu anotei até aqui, deixa eu ver aqui para não errar a cidade no Maranhão, para não errar a bendita cidade, no Maranhão, na cidade de Cacassumé. Tá? Cacassumé. Tem lá o Herbert, ele trabalha no SUS, no SUS como quiropraxista. Ele fez curso sabe com quem? Curso comigo. E atua no SUS como quiropraxista. Através do SUS. Não quer dizer se você não é praxista, você trabalha diretamente, vai depender das leis do Estado, do município e tal, mas se quiser contratar um quiropraxista, pode, desde quando ele seja habilitado. Como funciona isso? Se você faz quiropraxia na faculdade, você se associa à Associação Brasileira de Quiropraxia. Excelente! Se você é fisioterapeuta, beleza, tem uma associação lá dos fisioterapeutas e quiropraxistas. Excelente! mas se você faz um curso técnico como esse que eu ofereço, você se filia a alguma organização. Nós temos a OTCB, Ordem dos Técnicos em Terapias Complementares do Brasil. Todas as pessoas que formam quiropraxia deve se filiar à OTCB, que é uma representação jurídica. A União, já que não tem é livre, a verdade é essa, entendeu? A União quer que você tenha as autoridades, quer que você tenha alguém que responda por você uma representação jurídica. Aqui, para inaugurar, para abrir a clínica, a Anvisa, quando eu estive aqui, perguntou o corpo clínico. Nós apresentamos a carteirinha da OTCB. Está aqui a carteirinha da OTCB. Pronto. A clínica está aberta aqui, atualmente, onde eu trabalho, desde 2009. E é legal. Não é legal. Agora, o cara lá diz, não, só quem faz faculdade? Não. Isso é mentira. Eu creio que a pessoa que fala isso é mérito. Eu sei que é mérito. O cara faz faculdade de 4 a 5 anos, gastou muito, estudou muito. Ótimo. Vai dar mais com o incentivo ainda. Vamos aprender muito mais. Que bom. eu bato palma para vocês, é mérito de vocês. Eu respeito vocês. Mas peço que vocês também me respeitem. Respeito o meu trabalho. Não fique dizendo que só pode ser crioplaxista quem passou pela faculdade, que é mentira. O fisioterapeuta não pode dizer que só pode ser crioplaxista quem faz fisioterapia, porque é mentira. Daqui a pouco eu vou ler aqui um relato que mostra a briga entre a Associação Brasileira e a Associação Brasileira de Quioplaxia com o conflito do Conselho de Fisioterapia. E qual foi o argumento que foi usado? Eu vou dizer qual foi o argumento que foi usado. Vamos falar até mais um pouquinho sobre isso. Que a quioplaxia não é regulamentada em lei. Então, um conselho não pode legislar. Ele não pode fazer lei. Conselho não pode legislar. Tem o projeto de lei? Tem, mas não é lei. Projeto de lei não é lei. Está lá o projeto desde 2015 projeto desde 2011 2015 não é lei. É um projeto apenas que eu tenho a impressão que dificilmente vai ser aprovado esse projeto. Mas se eu já estou na área de quioplaxia esse projeto regulamenta a profissão toda associação entra como direito adquirido. Você já estava na área muito antes. Aí você continua sendo quioplaxista sem nenhum problema. Você acha se eu não tivesse legal eu estava aqui dentro das caras eu estava aparecendo nas redes sociais? Você acha que eu faria isso? Seria louco de fazer um negócio desse? Agora eu acho que a pessoa que fala isso não está informada. Não está informada sobre isso. Tá? Então costumo dizer que é lei a lei verbal de conscientização. Você quer conscientizar as pessoas segundo a lei verbal. É uma lei que não é de direito. Tá? Não é de direito essa lei mas você continua falando. não é só eu eu só eu posso ser quioplaxista. Não não é não é isso é mentira. Me diga o contrário prove que me diga o contrário é mentira que é só o cara que tem que passar pela faculdade fazer quioplaxia é mentira só o fisioterapeuta é mentira o conselho de fisioterapia não pode legislar ele não pode fazer lei e não pode fiscalizar aqueles que estão fora do seu conselho ele pode fiscalizar é o quioplaxista porém é o seguinte como funciona isso por exemplo eu eu a questão do projeto de lei por exemplo nós lutamos há anos para que seja regulamentada a profissão de naturopata naturopata se houver entendeu agora é claro que não vamos analisar gente não vamos claro que não não é qualquer um eu não vou aprovar minha escola não vai aprovar ninguém que não seja capaz no meu curso não tem reprovação por que não tem reprovação? porque a pessoa tem que mostrar que está capacitado a modalidade que eu criei é nova as pessoas são neofóbicas que é online é possível é esse aluno meu mesmo que trabalha no SUS foi online deve depender da metodologia aplicada e do critério de avaliação correto para ser feito a pandemia ensinou isso para a gente entendeu? que é possível fazer a distância é agora todo mundo está ignorando eu sou pioneiro no Brasil mas daqui a pouco está todo mundo copiando o que vai ter de curso que eu pratico online por aí não se faz estar no gibi ótimo quanto mais divulgar melhor porque só existe cerca de mil e poucos crioplaxistas em todo o Brasil segundo a associação de crioplaxia e uma outra associação para quantos milhões de pessoas no Brasil? reserva de mercado? só eu posso? não não é verdade entendeu? isso não é verdade é mentira eu quero por sinal aí o pessoal da equipe o Jonathan o Anderson que comece de hoje em dia a plintar plinte todos os comentários tendenciosos se estão me ofendendo se estão me desrespeitando eu conversei com o departamento jurídico da UTCB e me excluíram isso porque se eu me sentir ofendido com difamação calúnia tá e perseguição eu posso processar beleza? então estamos dentro da lei estamos dentro da lei tá e eu mostro lá para vocês tudo certinho se eu entrar no meu site o link do meu site tem lá os links para você clicar direto nos artigos direitinho e os processos lá tá certo? é... ah, sobre a quiropraxia no SUS você pode ver na portaria número 849 de 27 de março de 2017 foi quando foi permitido que a quiropraxia até então não era até 2016 não era em 2017 passou e incorporou a quiropraxia no SUS como o que? terapia complementar em saúde humana então você pode abrir um consultório porque você tem um CNAE Conselho Nacional de Economia tá que você vai lá e abre um consultório seu vai lá com a carteirinha da UTCB ou outra organização que você queira você não pode ficar lá com o certificado na mão porque isso não existe esse negócio de colocar encher que segue o certificado na mão encher a aparelha de certificado tudo bem é bonito mas o que vale é que você tenha uma representação jurídica não pode assim ficar à toa porque alguém tem que se responsabilizar tem que fiscalizar tá certo? sim sobre a questão da por exemplo o fisioterapeuta ele tem lá segundo o regimento lá do conselho de de fisioterapia o cofito né o crefito regional beleza é ótimo mas se ele não quiser submeter se submeter ao regimento do conselho de fisioterapia ele pode fazer um curso como esse que eu ofereço se filiar o TCB quando o o crefito fala alguma coisa ele diz não não eu estou atuando como terapeuta quereoplaxista e não fisioterapeuta quereoplaxista isso acontece é seis anos atrás mais ou menos seis sete anos doutor Lírio ele começou a ensinar por todo o Brasil o curso de homeopatia é outra coisa também o conselho federal de medicina não homeopatia é só para médicos mentira mentira tá aqui é uma especialização é quando o conselho diz assim é uma especialização médica ótimo está falando isso para os médicos quando o conselho de fisioterapia diz é uma especialização para o fisioterapeuta está falando sobre o fisioterapeuta não tem nada a ver comigo que não sou fisioterapeuta tá eu também sou homeopata e quando ele fez o conselho federal de medicina falou mas doutor você ensinando que não é homeopatia para leigos esse negócio de terapia holística charlatanismo ele falou não 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 ele se filiou ele mostrou a carteirinha eu estou ensinando como terapeuta holístico ninguém incomodou ele tá é várias experiências uma psicóloga aqui por exemplo o conselho de psicologia não permite que o psicólogo passa nenhum floral nenhum remédio natural nada não pode tá ela o que pegou o certificado de floral se legalizou tá entrou para o TCB pode ser qualquer uma viu gente das terapias naturais no sindicato qualquer um tá não precisa ser o TCB entrou e aí quando o conselho de psicologia foi até ela ah você passou no floral não pode eu estou passando floral como terapeuta floral minha carteirinha aqui e acabou gente eu seria louco de fazer um negócio desse se eu não estivesse dentro da lei eu seria louco de dar as caras agora por favor eu creio que o pessoal que fala que é da faculdade eu creio que não tem conhecimento porque se eles buscarem ao seu superior eles vão entender assim como o fisioterapeuta que fala e se buscar o conselho de fisioterapia o conselho vai falar para ele não podemos fazer nada tá certo porque não é da nossa orçada entendeu gente aí tá claro tá explicado tá é pode eu acho que pode haver assim é uma pergunta em cima disso aí daqui a pouco vou mostrar para vocês é três maneiras diferentes por que isso você vai entender o contexto disso mostrar três maneiras diferentes para ajustar a lombar com bloqueios em rotação tá tá bom bom vamos logo em cima da pergunta questão de lei tá certo os links quem quiser eu dou o meu site que já está um bocado de link pronto para você clicar lá e ver o que eu estou falando está embasado na lei e eu vou falar sobre dois processos aqui um da associação brasileira de quiropraxia para o o conselho de fisioterapia fisioterapia e o outro do conselho de fisioterapia para a associação brasileira não há pergunta ainda então eu vou continuar tá bom mas eu sou sobre só porque ele acha que não ouviu direito qual é o KINAI KINAI conselho há um número qual é o KINAI isso tem um número é terapia integrativa complementar em saúde humana eu não me lembro do número oito, meia e tal e tal mas eu posso mandar quando você vai geralmente quando vai o contador para fazer tudo isso quem é afiliado ao TCB o contador se tem alguma dificuldade tem preguiça de procurar ele vai e pede eu já dou o KINAI para ele já entra direto para legalizar não, CBO é CBO KINAI quando você vai abrir uma empresa Conselho Nacional de Economia todo mundo tem um KINAI para abrir de acordo com o ramo que você vai a atividade que você vai exercer é CBO CBO 322115 é para tecnoterapia terapeuta naturalista tá e o CBO posso repetir tá respondida a pergunta é se quiser do lá da faculdade também tem tá bom então vamos lá tem uma coisa aqui interessante para vocês entenderem a briga por ser donos da quiloapraxia bom crefito publica publica deixa eu tomar um pouquinho de água por favor tem meia hora ainda né bom vamos lá mas ainda nessa live eu vou mostrar três ajustes para lombar e rotação três maneiras diferentes de ajustar a lombar e rotação e vocês vão entender dentro o contexto disso aí tá certo bom o o o o o publica nota de esclarecimento sobre a quiloapraxia e a legalidade da resolução número 220 2001 o cofito publicou no dia 19 de julho isso aqui foi em 2016 uma nota de esclarecimento referente ao exercício da quiloapraxia e a legalidade da resolução cofito número 220 visando assim sanar dúvidas e evitar equívocos segunda nota de esclarecimento o acordão foi um acordão feito a sociedade da brasileira de quiropraxia e o cofito do tribunal regional da terceira região certo referente a fiscalização de quiropraxistas no estado de são paulo vale para todo brasil possibilitou interpretações falhas é o próprio cofito falando possibilitou interpretações falhas especialmente no que tange a resolução cofito número 220 a qual dispõe sobre o reconhecimento da quiropraxia como especialidade do fisioterapeuta excelente para evitar divulgações infundadas e distorcidas quanto a matéria o cofito redigiu material específico para explicar melhor a situação veja abaixo o destaque entendo o motivo o TRF3 publicou um acordão referente de fiscalização já falei beleza vamos lá vamos continuar esse acordão determina que o CREFITO 3 não poderá fiscalizar os quiropraxistas vou repetir o CREFITO 3 não poderá fiscalizar o teu poder de polícia certo aos quiropraxistas profissão não regulamentada em lei tá claro tá claro isso aí diz mais presta atenção diz assim o seu poder de fiscalização é só os fisioterapeutas que atuam como criropraxistas não é sobre mim não tem nada a ver comigo tá o entendimento não salvaguarda os quiropráticos de responsabilidade por seus atos profissionais apenas determina que é a responsabilização não se fará através da vigilância do CREFITO os quiropráticos formam das leis civis e penais por seus atos então responderão na forma das leis civis e penais por seus atos se o quiropraticista comete um desatino faz alguma coisa errada da lesão de alguém ele vai responder civilmente tá bom se ele tem uma organização e tal que vai responder também e além de responder civilmente tá certo bom diz assim pronto aqui tem o esclarecimento no processo vale a pena ressaltar que a associação de quiropraxia queria impedir que os fisioterapeutas de exercer a quiropraxia a não ser que fizesse um curso pela faculdade aí é que vem a coisa interessante que vem a coisa interessante em 2019 eu já explico isso aí é fisioterapia e quiropraxia o conselho de uma profissão não pode fiscalizar a atuação de outra atividade tá a justiça determina que a quiropraxia é especialidade de fisioterapia ótimo é por que em 2019 houve essa decisão por que primeiro o conselho de fisioterapia entrou na justiça contra a sociedade de quiropraxia querendo tomar a quiropraxia pra si é minha só o fisioterapeuta pode fazer quiropraxia não não pode não pode não pode nem fiscalizar por lei aí em 2019 a associação brasileira de quiropraxia saiu a resolução claro né a associação brasileira de quiropraxia entrou na justiça para que o fisioterapeuta não exercesse a fisioterapia porque é uma terapia à parte e é é uma profissão à parte e é tá com a metodologia diferente com diagnóstico diferente critério de avaliação diferente e prognóstico e aplicação diferente tá certo totalmente diferente é uma profissão à parte tá bom tá claro até aí eu acho que tá bom eu tenho interessante que o cofito para se defender primeira associação brasileira de quiropraxia para se defender usa o argumento não é regulamentar de lei é curso livre praticamente se diz isso aí o conselho de fisioterapia de fisioterapia de fisioterapia também se defender usando o mesmo argumento não é regulamentar de lei aí pronto então parabéns você quer fazer uma faculdade de 4 a 5 anos ótimo gente é excelente não tira o mérito eu respeito vocês tá bom ótimo mas se você você é um fisioterapia tem que fazer a quiropraxia ótimo mas não vá dizendo não fique mentindo por aí que só o fisioterapeuta pode ou só quem fez faculdade pode eu entendo que você gastou 4 a 5 anos de sua vida que gastou muito eu entendo isso e eu respeito porque vocês vão trazer muito mais conhecimento muito mais cunho científico para essa linda e bela profissão que é a quiropraxia eu reconheço isso tá bom a você fisioterapeuta que eu admiro que trabalha com uma reabilitação tá você sabe que a pessoa tem um membro lá atrofiado tem um acidente e tal e volta a movimentação normal tá a locomoção normal a a a coordenação motora volta ao normal fisioterapeuta tem um trabalho lindo magnífico eu respeito e amo sempre nos meus cursos tem fisioterapeutas tá bom agora dizer que eu sou do conselho na verdade quem diz é o conselho não é o fisioterapeuta em si alguns que falam devido não ter conhecimento é simples consulte seu conselho e se informe primeiro tá aí fica mais fácil quando você falar falar com certeza tá bom meus queridos bom vamos lá agora agora vamos abrir a pergunta rapidinho se tem sobre a questão de lei se resta alguma dúvida se no resto eu vou mostrar três maneiras de fazer ajuste para lombar e rotação três maneiras diferentes para a mesma finalidade três maneiras diferentes para a mesma finalidade tem alguma pergunta sobre lei existe alguma dúvida eu mando pra vocês tudo lá pra vocês verem a lei tudo certinho tá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez não tem eu acho que ficou entendido tá bom tá certo ficou entendido e eu mando o link pra vocês vamos lá pronto eu abro de novo as perguntas mas vamos lá então vai se preparando aí o modelo faz parte da equipe vai ser o modelo tá bom vamos ajeitando aqui vamos ajeitando a maca aqui porque eu quero mostrar isso são três manobras três maneiras diferentes para fazer ajuste na região lombar e eu vou explicar a vocês porque porque isso deixa assim tá então faz aquele processo senta eu vou mostrar sem a camisa pra mostrar aí o físico bota pra lá pronto então olha só quer colocar o o highlight pra cá pra iluminar melhor tá bom hein pronto beleza então certo sempre nos meus vídeos tem comentários e tal e tal aí surge algum comentário assim o que você está fazendo está errado olha é o seguinte tira a camisa por favor é o seguinte olha é não existe somente um tipo de manobra para ajustar a coluna ou determinada região da coluna existe vários tipos de manobra para a mesma finalidade se você se restringe a aprender só um jeito de fazer você fica limitado e vai terminar não beneficiando o seu paciente porque só você está fazendo daquele jeito desse jeito não dá manda o paciente embora porque não tem outro jeito não entendeu existe várias maneiras vários tipos de manobras para a mesma finalidade eu vou dar um exemplo aqui na prática tá bom então por favor trepa na maca como se trepa na moto no cavalo joga a perna esquerda para lá meus alunos hoje digam assim de tanto eu falar fique na maca como se estivesse na sala de um cavalo apelidado vai ser o cavalo né a posição lá o cavalo interessante bom vamos lá então para lombar em rotação tá lombar em rotação ou seja quando ele faz esse movimento tem um bloqueio sente uma dor movimenta faz a rotação dói então já sei depois de uma avaliação depois de uma avaliação uma consulta eu chego a esse diagnóstico e localizo onde está situado o problema então é na lombar em rotação tá certo então eu vou fazer como é feito essa manobra da seguinte forma o paciente pega um braço bota aqui segura aqui no trapézio segura no trapézio só vou dar uma explicação e a outro braço fica aqui abaixo do peito esse braço fica relaxado deixa eu fazer outro lado né Anderson que vai mostrar melhor troca o movimento assim beleza agora dá para você mostrar aqui tá bom então eu vou fazer esse movimento eu vou puxar o braço dele aqui esse movimento segurando abaixo da articulação do punho aqui da mão tá aqui não posso pegar na articulação que eu vou prejudicar eu pego aqui beleza então eu vou fazer aqui vou fazer esse movimento um dois três e vou e vou fazer a manobra para ajustar tá bom mas se meu paciente está com a dor no deltóide tá doendo o deltóide dele ou ele está com a bursite a bursa inflamada eu não vou poder esticar o braço dele assim não vou porque se eu fizer isso vai machucar ele então eu vou arrumar um outro jeito ó ele faz assim porque eu não vou atingir esse braço fazer outro lado eu dou outro jeito tá eu vou pegar aqui ó coloco o deltóide dele aqui ó na junção aqui do meu braço ó aqui ó tá e vou pegar ele ó tô pegando nesse braço e vou fazer isso aqui ó ó outra maneira outra posição de fazer tá mas ainda não deu doeu demais tá doendo ela não vai rotação não posso fazer dessa maneira nem de um nem do lado nem do outro aí ele vai deitar por favor sente primeiro tá senta primeiro deita aqui de lado é a forma a forma de mandar o seu paciente deitar e levantar claro que quem é quiropaxista sabe disso mas quem é iniciante talvez não saiba tá aqui ó agora fica em decúbito ventral decúbito ventral barriga para baixo tá então não deu a parte bloqueada é essa não deu pra fazer dessa maneira ele sentado eu vou fazer o que ele deitado vou pegar aqui lateralmente colocar aqui ó no lado eu fico o quiropaxista o quiropaxista fica do lado contrário do bloqueio e vai fazer ó aqui ó com a hipófisa aqui ó pisiforme perdão pisiforme aqui tá ó localiza a localização e vai fazer o movimento apoiado assim em forma de rotação ou que seja a mão do terapeuta a mão ativa a mão do quiropaxista fazer de novo pode falar pode falar Anderson ah pedir pra fazer de novo ah beleza aqui ó aqui ó pisiforme aqui ó colocou a mão a outra aqui apoia tá ó e você vai fazer ó em rotação ou seja sua mão vai em direção a maca tá a extremidade da maca ó e você faz o ajuste para alombar a rotação entendeu gente então dizer que está errado porque eu não conheço pode levantar e vestir a camisa só foi pra mostrar mesmo tá dizer que está errado uma manobra que eu não conheço tá dizer que está errado uma manobra desde quando eu não conheço eu acho que isso não é coerente não é coerente você dizer essa manobra está errada se eu não conheço entendeu tá bom então existe várias maneiras existe várias possibilidades tá certo então eu defendo a quiropraxia da época do David Palmer tá que é a quiropraxia holística a quiropraxia que vê na holística que vê o ser humano como um todo a coluna do Anderson do Jonathan faz parte da equipe tá não é simplesmente uma coluna como outra qualquer não é do Anderson tá que tem toda uma história que tem um emocional diferente que tem uma cabeça diferente é outra coluna que conta uma história por sinal a coluna influencia na questão emocional também tá então a quiropraxia que eu pratico e que eu ensino é uma abrangência holística tá certo gente beleza então é isso aí agora tá aberto as perguntas quanto tempo temos para responder as perguntas vamos chegar pra cá que eu gosto desse cantinho 10 minutos muito bem então aí começa a dar a clicar no coração gente pra ir pra mais pessoas clique aí tá bom tá certo clique vai clicando no coração aí tá certo clique no coração ó agora vamos lá vamos lá as perguntas estou aberto as perguntas podem falar se não tem ou entenderam tudo ou não entenderam nada é como diz os comentários ofensivos podem passar né não pode passar porque não interessa eu sei que vão sempre estar lá com o comentário ofensivo por mais que eu expliquei dentro da lei mas vão estar sempre lá né falou assim quiropraxia é uma só ah é boa é uma só com várias vertentes né não aqui ó não entendi direito o senhor é o senhor é fisioterapeuta ou graduado não não sou graduado em faculdade não sou fisioterapeuta eu sou técnico em quiropraxia eu aprendi fazendo curso inclusive escola escolas chinesas tá pronto qual sua formação é técnico é técnico em quiropraxia eu sou técnico em quiropraxia dentro da lei eu sou técnico em quiropraxia mais alguma pergunta parabéns ao baluque então você não é quiropraxista não ela não ela não ela não assistiu a live ela não assistiu a live ela acabou de entrar olha você que entrou agora acabou de entrar na live não ouviu nada do que eu falei sobre a lei mas eu peço que você consulte sobre a lei tá bom minha querida tá certo faça isso por favor pra não estar falando algo que você não tem conhecimento você não assistiu a live do começo mas eu peço que você reprise assista de novo porque vai ficar gravado beleza alguma pergunta aí coerente sobre vamos lá eu dou pra você só me pedir pelo direct que eu mando o link pra você do site que você vai entrar no meu site tem todos os links daquilo que eu falei e analisar toda a lei tudo que eu estou falando tá bom CBO tudo que é fácil CBO técnico em quiropraxia 322115 e tem os outros só BBO aquele que fez a faculdade que é mesmo vale vou repetir mais uma vez há três formas de você fazer quiropraxia ser o profissional em quiropraxia tá você pode cursar uma faculdade de quatro a cinco anos tá bom você pode ser um fisioterapeuta e fazer uma pós-graduação especialização ou você pode ser um técnico em quiropraxia fazendo os cursos como um desses que eu ofereço tá certo não tem pergunta demais então então vamos encerrar não tem não tem então pessoal tá aí tá a explicação essa live fica gravada pra você ver rever 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 tá certo é é atestade de algum exame de imagem antes de fazer uma manobra pronto ótima pergunta olha só às vezes sim há necessidade sim tá às vezes é pode ser localizado onde está realmente o rendimento de índio que tal e tal é necessário sim é prudente agora você não pode passar o exame tá a pessoa tem que ir a ortopedista ou neurologista pra passar o exame aí vem você analisa o exame no meu curso eu ensino como você estudar o exame como você identificar o laudo tá a ressonância magnética eu ensino isso também tá certo outra pergunta aqui você não tem medo de ensinar essas técnicas paralíquas em online não não tenho medo porque eu estou segundo o que eu estou fazendo já tenho alunos formados e é um critério bastante rigoroso como eu falei o povo é neofóbico é no método novo aí tal mas depois vai estar um monte de gente fazendo porque vê que a mente dá certo é todo um critério que não vale a pena explicar só pro aluno que realmente adere o curso eu explico como é tá se alguém lesionar um paciente por ver sua técnica o que acontecerá legalmente falando ele é responsável por ele mesmo ele vê minha técnica veio fazendo um vídeo e vai realizar a cleoplaxia não foi ordenado por isso ele não foi certificado pra fazer isso ele não foi ensinado a fazer isso assim como vê um vídeo a bomba aí assim como vê um vídeo de um quioplaxista feito na faculdade um fisioterapeuta que fez que fez é faculdade ou que fez algum curso alguém pode pegar e fazer porque no youtube é muitos pode pegar e fazer o ajuste ele vai responder civilmente vai ser responsabilizado por isso individualmente tá valor do curso mas aqui aqui só na semana não valor do curso vai ter a semana da cleoplaxia na prática tá bom e depois no final que vamos falar sobre essa questão que vai ser de 26 a 29 de outubro pronto pronto acabou agora se eu posso dar um recadinho vocês permitem aí meu diretor ficar ó e tal cuidado escute ó eu quero dar um conselho a vocês vocês que se formaram na faculdade tem nível superior parabéns mérito mas deixe de me seguir me deixe em paz eu não faço nada pra vocês tá eu nada eu faço pra vocês eu não faço nem até mostrando pra vocês nada tá bom então pare tá me deixe em paz saia do meu canal para de me seguir tá bom pessoal aqui é um paciente com espondilose isso pode realizar essas manipulações? claro que sim a 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 presencial comigo, pode vir, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, ele pode vir como vêm alguns, querem vir, de vez em quando é uma vez no ano a gente realiza um grande encontro para que reúne a maioria dos alunos e tal, para fazermos isso mais de perto, tá bom? Pronto? Beleza então? Gratidão, dê coraçãozinho, tá bom pessoal? Aperta o coração, aperta o coração, tá bom? A live fica salva, quem quiser assistir, vou até assistir, principalmente quem chegou atrasado, aí volta lá e assiste, tá certo? Tá bom então? Um abraço para vocês e até a próxima live. Beijos e abraços. Tchau. 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 Tchau.